Olá querido pais do Senhor Jesus, eu quero ser boca de Deus, pra você que está entrando aqui, escute, Deus está dizendo por uma palavra, hoje, presta atenção, ainda hoje, você que está entrando aí, ainda hoje, Deus vai operar um milagre. Olha pra cá, o Senhor manda dizer pra você, vidas que o Senhor diz assim, grave, porque vai entrar gente que vai escutar esta live, e diga pra meu povo, o Senhor está dizendo pra vidas que estão entrando aqui, eu ouvi a tua oração. Olha pra cá, o Senhor está dizendo assim, eu vou fazer aquilo que tu me pediste, terra, ramai de ouve a súplica, sabe o que Deus me deu? A Bíblia diz, aquele centurião, ele vai até Jesus e disse, Senhor, basta uma palavra tua, o meu criado sarará, ficará curado. O Senhor está dizendo assim, que Deus ouviu a súplica de alguém, Deus ouviu a necessidade de alguém, Deus está dizendo, tem pessoas aqui que podem até ter recursos. Tem pessoas aqui, que você, aleluia, tem recursos em algumas situações da sua vida, mas em algumas outras áreas, só Deus pode fazer um milagre. Só Deus pode resolver esse problema pra você, e o Senhor manda dizer pra você, ei, aquilo que você não pode fazer, o Senhor está dizendo, eu estou fazendo por ti. Cala maço e de calabra a estébrea, o Senhor está dizendo pra você, o Senhor está dizendo assim, ei, só basta tão somente crer, eu quero profetizar e quero ser a boca de Deus. O Senhor está dizendo assim, conte os dias, conte as horas do relógio, porque alguém vai saber que Deus visitou com cura, que Deus abriu porta, cala maço e de calabra. Você que está querendo nessa palavra, digita aí, eu recebo, eu tomo posse de legalidade pra que esta palavra se cumpra na tua vida. O Senhor está dizendo assim, ei, estou eu chegando pra mandar o demônio embora. Mandar a coisa espiritual, tem gente aqui que está pedindo uma resposta, tu não pediu pra Deus falar contigo? Tu está dizendo, Deus fala comigo, o Senhor está dizendo, Ele está liberando uma palavra. E o Senhor está dizendo assim, a palavra do homem que foi liberada pra você não tem poder. O que disseram pra você não tem poder, mas Deus está dizendo, ei, aquilo que eu te prometi não vai cair. Cala maia, sui derevai. O Senhor está dizendo, prepara, porque Deus vai fazer grande surpresa, tu crê nisso? Deus está dizendo, eu vou entrar, vou eu agir. Dei varga sobre a grande a guerra, né? Escute, grande a batalha, o Senhor me faz lembrar daquela mulher que estava na sinagoga. Deus está falando com alguém aqui. Presta atenção, 38 anos encurvada naquela situação, enferma. Jesus está pregando na sinagoga, mas Jesus chama e estende a mão. E a Bíblia diz que ela está há 38 anos naquela situação, porque é um espírito maligno que estava ali montado naquela coluna daquela mulher. Sabe o que Deus está me dando aqui? Tem alguém que está entrando nessa live e tu vai entender o que Deus te trouxe aqui pra você entender. Deus manda dizer assim pra você. Estou eu quebrando, maldição hereditária na tua vida, herança maldita, decalai a subriandiravai. Ai, decalabias. O Senhor está dizendo, estou eu quebrando no meio da tua parentela. Deus está falando pra mim, que está entrando, tu pediu resposta. Deus está revelando o profundo, oculto e escondido. Deus está dizendo, não é porque a tua mãe morreu de infarto. Não é porque o teu pai morreu de infarto, que você vai ter que morrer também. Não é porque o teu, aleluia, teu parente terminou nas drogas. Ou porque, ai, decalai a subriandiravai. Não é porque alguém da tua família teve um casamento frustrado que você vai estar. E Deus está dizendo aqui, ei, estou eu quebrando maldição hereditária da tua casa. Da tua família, se tu crer nesta palavra, Deus está dizendo, ei, prepara para o salto de Deus sobre a tua vida. Porque Deus está dizendo, do jeito que está, não vai mais ficar. O Senhor está dizendo, vidas que estão entrando nessa live, vai ter diferença dentro da tua casa. Deus está visitando a tua casa. Ele está, cala a maço, subriandiravai. Aquele homem, Senhor, basta uma palavra. Lembra, o meu criado Sarará. Ei, querido, o Senhor, ele liberou a palavra e disse, creste como seja feito. Deus está entrando na casa de alguém aqui. Deus está dizendo assim, ó, cala a subriandiravai. Preste atenção no que Deus está dizendo. Tem gente aqui, que tem situações dentro do teu mar. Dentro da tua casa, o Senhor está falando. Tem situações aí, no teu ciclo de amigo, você não entende, você acha que é normal. Mas Deus está dizendo, o negócio é espiritual. Esse algo que está acontecendo aí, não é coisa da carne. É coisa espiritual. E Deus te trouxe aqui para dizer para você. Mas o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor que te trouxe nessa live. Satanás não queria que você estivesse nessa live. Mas Deus está dizendo, eu estou entrando com libertação hoje. Calabriação. Tu vai ver diferença. O Senhor está dizendo, vai ter libertação, vai ter mudança dentro da casa de alguém. Alguém vai voltar. Calabriação. Deus, sabe o que Deus está me dizendo aqui? Quando alguém terminar de assistir essa live. Saberás que o Senhor vai deixar uma grande vitória. Aleluia. Dei que a sobrecalá subria. O Senhor está dizendo, ei, tu vai saber que eu passei com libertação. Vai ter de calamar subria. Tem gente aí que vai mudar de comportamento. Deus está quebrando cadeias do adversário. Olha para cá. O Senhor está fazendo uma visita na vida de alguém. Por causa da tua oração. Tem gente aqui, ó. Que você tem se posicionado. Por alguém da tua história. Por alguém da tua família. Por alguém do teu elo de amigo. O Senhor está dizendo, você tem se posicionado com a tua oração. E Deus me trouxe aqui para responder você. O Senhor está dizendo, por causa de você. Deus está indo lá agora. Nesse dia de hoje, nessa manhã que você está entrando nessa live. Depois você vai assistir à tarde, à noite, não tem problema. Mas Deus está dizendo, por intermédio da tua oração. Eu vou movimentar. Mas pastor Diego, eu não estou vendo nada acontecer. Mas Deus está dizendo, ei. Eu vou movimentar esse negócio. Porque Deus está dizendo, já estou decretando. O mal que está batendo e é tirada. Tu vai ver. Tu vai contemplar. Que os olhos de Deus estão... Cala e assobre a decalaça. Tu contemplarás. Que Deus é grande na tua vida. Tu crê nessa palavra profética? Se tu crê, digita aí no comentário. Deus será grande na minha história. Digita aí. Deus será grande na minha família. Deus está dizendo, hoje estou eu mudando a rota de camada súbria. Estou mudando o percurso de uma história. Deus está dizendo, sou eu que quebro os decretos do inferno. E deixo os decretos doces de vitória para a vida de alguém. Deus está dizendo, estou eu chegando com libertação. Esse espírito imundo que tem se alojado na vida de alguém. E alguém tem achado que isso é normal. E não é normal não. E Deus está dizendo, por causa do teu jejum. Por causa da tua oração. Por causa da tua perseverança. Deus está dizendo, vou eu agir. Deus está dizendo, por causa da tua alma nesse lugar. Tenho eu dado livramento. Livramento grande. Releva súbria. De camandara sai. Olha, por causa da palavra do Senhor. A fé foi tão grande. O Senhor entrou dentro daquela casa. Deus está dizendo para você. Tu vai contemplar. Prepara, porque alguém vai saber. Ó, escute o que Deus está falando aqui agora para mim. Alguém saberás da parte do Senhor. Que o Senhor é notícia. Alguém vai saber de longe. Meu Deus, o que é isso? O Senhor está dizendo, alguém vai saber de longe. Que Deus operou um grande milagre. Uma grande resposta. Porque tem gente aqui precisando de um mover de Deus. De um agir do Senhor. E o Senhor está dizendo assim. Ei, pela sua fé estou eu trabalhando. Olha para cá. Deus manda dizer para você que entrou aí. Eu vou endireitar o que está torto. Tu está entendendo o mistério de Deus? O Senhor está dizendo. Prepara. De cala súria. Vou eu endireitar o que está torto. Para você é impossível. Mas eu vou aplanar. De raia sobre a calai de ouve aramacanda sai. O Senhor está dizendo. Vou eu endireitar e aplanar. Ai, ai, tu vai saber que eu sou Deus. Aquela mulher se endireitou. Hã? E foi liberta. Daquela obra maléfica do inferno. O Senhor está dizendo assim. Que hoje. Meu Deus, que revelação forte. Cala maço. Eu estou sentindo o Deus aqui, querido. Deus manda dizer assim. Que o fardo pesado. Hoje está caindo por terra. Na vida de alguém. O fardo pesado. Esse fardo que está sobrecarregando alguém. Aí, ó. Alguém que está dizendo. Senhor, se o Senhor não chegar agora. Eu não sei o que vai ser de mim. Mas Deus está dizendo. Prepara. Porque eu estou trocando. O teu fardo pesado para um nével. Tu vai ver uma grande diferença a partir de hoje. Ramai de calamar subriande. Cante e exalte o grande. O Senhor está dizendo. Ei, tu vai saber. O Senhor está dizendo. Estou eu tirando essa carga das suas costas. Porque tem gente aqui. Para você saber. Que Deus está entendendo. Que você não aguenta nem andar. Tu não aguenta nem passar uma maçona na tua casa. Mas Deus está dizendo. Hoje eu estou arrancando esse peso. Esse fardo pesado que entrou aí, ó. Para lhe destruturar. Lhe derrubar. Deus está dizendo para você. Recebe aí na tua casa. Recebe nesse vídeo que está entrando aí. Porque enquanto eu prego aqui. Deus está agindo ao teu favor. Meu Deus. Que coisa linda. O Senhor me mostra aqui uma carta branca. Deus está mostrando aqui uma carta branca. De calaçúria. E alguém vai receber uma notícia de vitória. Tu vai saber que Deus é Deus. O Senhor está dizendo. Ei, conta daqui, ó. Três dias. Terra. O Senhor está dizendo assim. Tu vai saber. Que alguém vai ligar para você. E Deus, Ele é Deus. E aquela notícia que você está esperando há muito tempo. Nisso, irmão. Presta atenção. Não é para todos. É para um ou dois, três que está aqui. Que Deus está dizendo. Você vai saber que o Senhor é Deus. Que Ele entra dentro da causa, na justiça. E faz alguém ligar para você. E o nome dEle vai ser glorificado de volta. Para testemunhar. Porque toda honra. Toda glória. Seja dado o nome do Senhor. Deus está dizendo para alguém que entrou aqui nessa live. Escute. Tu ia receber. Uma ligação de alguém da tua família. Que aconteceu uma tragédia. Meu Deus. Que muito forte. Irmão. Se eu estiver brincando. Que Deus me fumina aqui agora. Mas o Senhor está me dizendo aqui. O Espírito de Deus. O Espírito Santo. Deus de Isaac. Jacó e Deus de Abraão. Está dizendo assim. Hoje eu estou quebrando esse laço de morte. Essa decepção. Essa lágrima. Calabia. Calabia. Estou eu quebrando na terra. Ei. Deus está dizendo. Eu sou alegria. Tem. Calabia. 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 O Senhor está dizendo. Eu sou alegria na tua vida. Deus está dizendo para você que entrou nessa live. Recebe alegria. Recebe graça. Recebe força. Recebe ano da parte do Pai. De Calabia. Deus está dizendo aqui para mim. Que Ele está entregando alegria. Muitos que estão assistindo nesta live. E vai saber que Deus é Deus. Deus é notícia de vitória. Aleluia. Irmão. Estou sentindo tanta presença do Senhor. Obrigado Jesus. Deus está me dizendo aqui. Que alguém vai saber que hoje Deus é notícia de vitória em volta. Que antes da meia noite. Ele vai saber que Deus vai passar. Ele vai passar. E vai deixar o sinal da vitória. Tu crê nisso? Recebe irmão. Não estou aqui para brincar de fazer live não. Toma posse. Do que Deus está falando. Decaia. Sôpria. Remande. Eu como no viajante. Ele está dizendo. Eu corto o laço de morte. Eu desfaço. Aquilo que Satanás tem arquitetado. Conta a tua vida. Porque eu sou grande. Salmo 124. Bendito seja o Senhor. Que não nos deu por preso os seus dentes. Mas o laço se quebrou. Ó. E nós escapamos. Para a glória do nome do Senhor. Receba aí na tua casa agora a libertação. Receba e cura. Seja curado neste momento todo o caroço. Coloca a mão sobre a enfermidade aí agora. Você que está na tua casa. Todo o caroço. Todo o nódulo. Miomas. Emorragia. Problema no sangue. Nos ossos. Nos dedos. Na carne. Na pele. No fim da bexiga. Sai agora em nome de Jesus. Essa pessoa que comeu uma obra de macumaria. Obra de feitiçaria. Comeu um pedaço de bolo. Sai agora. Pode vomitar queridos. Se você sentir vontade de me dar. Joga para fora. Você que vomitar. Tira foto para mim. Manda no mensagem. Como testemunho. Sai desta casa agora. Sai desta vida. Deus está desfazendo o novelo de Satanás agora. Deus está me mostrando uma obra de bucharia. Alguém sente gosto de podre. Decai. O senhor está me dizendo aqui. Estou eu visitando os rins. Toda pedra do rin agora. Sai do nome de Jesus agora. Satanás pega a tua bagagem. Sai do estômago dessa pessoa. Deus dá ordem aos teus anjos agora. E essa pessoa que estiver assistindo esse vídeo. Seja liberto agora. Do estômago. Do sangue. Dos novos. Do nervo. Da carne. Na pele da bexiga. Seja lá. Qual o problema. Senhor. AIDS. Problemas. Meu Deus. Problemas incuráveis. A essa pessoa que foi desenganada da medicina. Que todo mundo gosta. Sai do nome de Jesus agora. Recebe vida agora. Recebe cura. Cai para o terra os caroços. Você diabo. Quando essa pessoa deita. Você deita junto. Está repreendido agora. Como igreja de Cristo. Eu profetizo bênçãos sobre esta vida agora. Seja curado agora. Seja curado agora. Receba o calor do Espírito Santo. Receba a graça. Receba a libertação. Deus quebra as ataduras do inferno. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor Jeová. Está sobre mim. Ele nos ungiu para libertar os cativos. Contigo no coração. Tudo que pediu de oração. Canto recebereis. Pai. Eu quero deixar estas vidas diante do teu altar. Como aquela mulher. Trinta e oito anos. Recebeu aquela libertação. Liberta esta casa agora. Deixe o sinal da vitória. Passa meu Pai. Que o teu nome seja engrandecido. Receba em nome de Jesus. Receba a tua cura. Receba agora. Toda dor de cabeça. Enxaqueca. Seja lá qual for a dor. O problema. Cai para o terra câncer. Ouve a voz do meu Deus. Agora em nome de Jesus. Meu Deus. Aonde esta live entrar. Nos hospitais. Nas OTIs. Os maricones. Na cadeia. Aonde esta live entrar. Nesse comércio. Que a tua mão. Entra junto. Derribando as barreiras. As obras de Satanás. E o teu nome. Seja glorificado. Exalta o teu nome Senhor. Glorifica o teu nome. Sobre esta casa. E para que eles possam saber. Que esse Deus. Está operando. Grandes milagres. E maravilhas. Pai. Aonde esta pessoa. Manda esta live. Pai. O teu nome. Seja glorificado. E que haja alegria. Haja mudança. Haja libertação. Toca nessas vidas Senhor. E assim. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Recebe esta palavra. Pode procurar a dor. Procura o caroço. Não importa porque desapareceu. Deixe o seu testemunho. Aqui embaixo. Amém? Deixe o seu testemunho. Lá no mensagem. Glorifica o nome do Senhor. Queridos. Compartilhe esta live. Amém? Compartilhe com seus amigos. Mande. Porque tem muita gente. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Isso é sério. Aonde você enviar esta live. Muita gente vai ser liberto. Deus vai quebrar as forças do inferno. E através do seu compartilhamento. Deus vai alcançar muitas vidas. E Deus vai abençoar através da sua vida. Então mande para alguém. Você que está assistindo. Abençoe o dia de alguém neste momento. Compartilhe com seus amigos. Seus familiares. Quem ama. Quem você não ama. Compartilhe. Você que não se inscreveu no nosso canal. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho. Para que pastor Diego? Para você estar recebendo as nossas lives. E deixe o seu joinha. Se você gosta do nosso trabalho. Se a sua família tem sido abençoada. Deixe o seu joinha. Amém queridos? Passa para alguém. Recomenda esse canal. Essa live. E o nome do Senhor. Será glorificado. Amém? É necessário que o nome dele seja glorificado. Nós diminuamos. E o Senhor apareça. Querido recebe a tua benção. Você que foi curado. Manda seu testemunho no mensage para mim. Tá bom? Queridos. Deus abençoe a sua casa. A sua família. E um dia abençoado. De bênçãos de vitória. Fiquem na paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus.